Eu estou aqui com o Emerson Negritude, ele que é cantor de pagode baiano daqui de Porto Seguro e vamos saber um pouquinho como está a agenda de shows dele para esse carnaval aqui em Porto Seguro, na região, na Bahia. Emerson, fala um pouco para a gente aí como está a agenda. Bom, a nossa agenda, primeiramente, agradecer a toda a galera da Namídia News sempre acompanhando a gente. Emerson Negritude agradece sempre. A agenda da gente vai começando a abrir no Carnaval do Porto Seguro com o Bloco Oa, no dia 21, na sexta-feira. No sábado a gente está no Bloco Cultural Bambups, que é uma das bandas mais revolucionárias da Bahia, entendeu? Banda marcial. E aí eu tive esse privilégio de fazer o Bloco Bambups. Aí vem no dia 29, dia 25, Passarela do Descobrimento, Emerson Negritude confirmado. Tem novidade para todo mundo, DVD, CD, muita coisa boa. Que, tipo assim, Emerson Negritude está trazendo o verdadeiro Carnaval de Porto Seguro para a Passarela do Álcool. E dia 29, a gente está no Arraial da Ajuda, encerrando o Carnaval de Porto Seguro totalmente. Então está tendo muita coisa boa que está chegando aí, né? Então aproveita e convida o pessoal para estar com você em todos esses shows aí. Quero agradecer a todos os fãs clubes que vêm fazendo as enquetes, Queremos Negritude na cidade. A toda a galera do EN na cidade, meus músicos que estão aí na cidade também. Vibe Produções, a Namídia News sempre acompanhando o nosso trabalho. E toda a galera que está envolvida, que está acreditando no meu trabalho, toda a galera que desce no Carnaval, que larga tudo dentro de casa para ir curtir Emerson Negritude, muito obrigado de verdade. Emerson Negritude agradece. Então adianta e dá logo uma palinha para a gente aí desses shows que vão acontecer. A gente está vindo com uma coisa nova, o CD novo, você fique ligado no YouTube, todas as plataformas. Mas no Carnaval a gente vai lançar isso aqui, ó. Ô querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei, a tarde do trio todo mundo vai descer, vou chegar empurrando, eu vou chegar empurrando. Emerson Negritude é EN na cidade, Emerson Negritude na Namídia News, fechadão, estourou. Emerson Negritude na Namídia News.